E na próxima quarta-feira, nessa semana que começa, os parlamentares vão escolher os novos presidentes das duas casas legislativas, viu? Na Câmara, Arthur Lira não deve ter dificuldade para conseguir se reeleger. Mas no Senado, três senadores concorrem à presidência. São eles, Eduardo Girão, do Podemos, Rogério Marinho, do PL e o atual presidente da casa que tenta se reeleger, Rodrigo Pacheco, do PSD. A disputa está mais acirrada entre Pacheco e Rogério Marinho. Quem conta os detalhes para a gente é o Rudá Moreira, ao vivo, direto de Brasília, que volta para contar esse cenário, principalmente do Senado, que está bem acirrado, né, Rudá? Está acirrado demais, Muriel. Totalmente diferente do que a gente observa na Câmara, né? Passando rapidamente até o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele tenta se reeleger para mais dois anos no comando da casa, mas não vem encontrando grande dificuldade. Ele, inclusive, tem uma liderança bem confortável nas intenções de votos. Até porque não há um candidato de oposição a ele com muita expressão, assim, que já tenha uma chance real de vencer apenas o Chico Alencar do PSOL. Mas está difícil porque Lira já junta os apoios tanto do governo atual, né, dos apoiadores ali, dos aliados de Lula, do próprio PT e de outros setores da esquerda, como dos apoiadores de Jair Bolsonaro, do bloco dos partidos que apoiaram Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição e dos partidos que fazem oposição a Lula. Então, juntou praticamente todo o plenário. Mas no Senado é bem diferente. Rodrigo Pacheco também tenta a reeleição, mas ele está já com um adversário de maior peso, como você disse. Rodrigo Pacheco montou um bloco de apoio a ele com o PSD, o próprio partido dele, o MDB e o União Brasil. Só esses três partidos já juntam aí 35 senadores. Pacheco tem feito muitas reuniões para tentar articular aí mais apoio. Inclusive, ele se reuniu nesta semana que passou com integrantes da bancada do PT para discutir possíveis cargos ali na mesa diretora, caso esse atual presidente do Senado seja reeleito. Até o presidente Lula visitou o Pacheco na residência oficial do Senado nesta última semana e tirou foto com ele, ou seja, vem demonstrando apoio. Do outro lado dessa disputa, o principal adversário é Rogério Marinho. Que, bom, Rogério Marinho é um senador recém-eleito, o primeiro mandado dele de senador vai se iniciar já no dia da eleição da presidência do Senado. Ele foi eleito pelo Rio Grande do Norte, é do PL, partido do Jair Bolsonaro. E ele, inclusive, foi ministro de Jair Bolsonaro, teve uma atuação ali que lançou ele para disputar o Senado e agora a presidência do Senado. Marinho recebeu ontem um apoio de peso, que foi um bloco formado entre três dos principais partidos ali, com maior peso do centro, o chamado Centrão ali na casa. O bloco é formado entre o Progressistas, que é o PP, o Republicanos e o PL, que é o partido do Rogério Marinho. Esses três partidos juntos somam 23 senadores. Vale lembrar que, para ser eleito ou reeleito, Marinho ou Pacheco tem que juntar pelo menos 41 votos, num universo total de 81 senadores. A expectativa dos votos, com base num levantamento feito pela CNN, pela nossa setorista de Legislativo, Luciana Amaral, com base nas bancadas que já declararam voto, com base nesse levantamento, Pacheco teria em torno de 37 votos, faltando aí em torno de quatro para atingir o mínimo de 41. E Rogério Marinho parte, por enquanto, só desses 23 senadores dos partidos do bloco que o apoiam. Mas vale lembrar que, nessas eleições, para presidente do Senado, o voto é secreto. Então, é muito comum ter traições. As votações, né, para os presidentes da Câmara e do Senado estão marcadas para a próxima quarta-feira. Vai ser um dia cheio, porque é o início do ano legislativo. Então, primeiro, ali acontece a posse. Todos os parlamentares eleitos são empossados. Na Câmara, todos os 513 deputados eleitos ou reeleitos ano passado. E no Senado, os 27 senadores eleitos ano passado, que correspondem a um terço do Senado. Então, primeiro tem essa posse dos parlamentares e, mais tarde, acontecem as eleições para os presidentes das duas casas, Muriel. Vai ser um dia muito movimentado. Obrigada, Rudá, pelas informações. Agora a gente vai acompanhar a análise do Caio Junqueira, o nosso analista de política, a respeito, então, dessa disputa pelas presidências da Câmara e do Senado. Caio. O Congresso Nacional eleito em 2022 toma posse nesta quarta-feira. E, como sempre, há a eleição para a presidência do Senado e da Câmara, que costumam ser eleições que definem os rumos da governabilidade também do governo eleito, no caso do governo Lula. Vamos por partes. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira deve ser reeleito com recorde de votos. Estão sendo contabilizados, previstos, mais de 400 votos de 513 possíveis, o que demonstra a força política que o Arthur Lira conquistou nos últimos dois anos, que foi também o presidente da Câmara. A única candidatura adversária, por enquanto, contra ele é a de Chico Alencar, do pessoal do Rio. Tem outras candidaturas sendo gestadas, por exemplo, a do Marcelo Van Raten, do Novo, mas são candidaturas mais para marcar posição mesmo, porque o Arthur deve ser reeleito em uma margem muito folgada, mais de 400 votos previstos. Isso faz com que a eleição do Senado, que seja a mais interessante para se acompanhar politicamente nessa semana, porque Rodrigo Pacheco também é o favorito, é o atual presidente do Senado. São calculados ali, no entorno dele, algo em torno de 50 votos, de 81 previstos, para ser eleito são precisos 41 votos. Mas o mais interessante ali é que a principal candidatura adversária, a do Rodrigo Pacheco, é a do Rogério Marinho, que é ex-ministro do desenvolvimento regional do governo Bolsonaro. E aí, no sábado, foi lançada a candidatura dele e ali ficou muito claro que é praticamente um terceiro turno, porque todos ali, grande parte de ex-ministros de Bolsonaro, acompanharam esse lançamento. A trinca de partidos que forma o bloco do Rogério Marinho é a mesma trinca de partidos que foi o eixo central da governabilidade do governo Bolsonaro, PP, PL e republicanos. E é uma candidatura que no discurso também reflete muito esse viés, vamos dizer, bolsonarista, dessa candidatura, uma crítica ali ao ativismo do judiciário, a decisões do poder judiciário, a um enfraquecimento do Senado e a um alinhamento político do judiciário com o poder executivo após a eleição de Lula. Então, o Rogério Marinho leva muito esse discurso com o apoio de senadores bolsonaristas. Muitos ex-ministros do Bolsonaro foram eleitos senadores e participam dessa eleição na quarta-feira. No papel, esse bloco do Rogério Marinho tem 24 senadores, mas eles calculam que hoje eles conseguem avançar para mais ou menos 35 votos, faltando mais ou menos 6 votos para ele ser eleito. Rodrigo Pacheco é favorito, um discurso muito pró-democracia, ele valoriza muito no discurso o fato da valorização da democracia, ainda mais depois dos ataques de 8 de janeiro. Não que o Rogério Marinho não tenha também esse discurso. Ontem, quando ele lançou a candidatura, ele começa falando disso, condenando os atos golpistas de 8 de janeiro, mas ali, politicamente, é mais fácil a gente demarcar esses dois projetos políticos que saíram da eleição, Lula e Bolsonaro, transpostos para essa eleição do dia 1º. Muito bem, obrigada, Caio Junqueira. E quem já aparece aqui do meu lado novamente é Leandro Rezende, porque a gente segue falando sobre essa disputa, principalmente entre Pacheco e Marinho, que teoricamente aí está mais acirrada pela presidência do Senado. E a gente vai mostrar para você aqui uma arte que a gente preparou, que mostra como é que está a disponibilização, portanto, dos apoios. A situação é a seguinte, Rogério Marinho é apoiado pelo PL, pelo Republicanos, pelo Progressistas e pelo PSC. Rodrigo Pacheco tem mais apoios de mais partidos. PSD, MDB, União Brasil, PT, PDT, PSB, Rede, Cidadania e PSDB. Algumas questões, né, Leandro? Por exemplo, o PL tem uma das maiores bancadas, assim como o PSD, que está formando uma bancada grande também. Qual que é a situação, qual que é o cenário de momento agora? O Rudá já falou alguns cálculos que o pessoal está fazendo, contabilizando em torno de 37 votos para Pacheco, mas o PL, que é o partido de Rogério Marinho, está fazendo um cálculo menor para Rodrigo Pacheco, né? É, eles estão... Eu falei agora um pouquinho, né, só para já trazer um pouco, esquentar um pouquinho da nossa conversa aqui sobre o Senado. Falei agora um pouquinho com o senador Carlos Portinho, que é do PL e é um dos articuladores principais da candidatura do Rogério Marinho. Ele insiste que o Rogério Marinho vai ganhar a eleição, que os cálculos do Rodrigo Pacheco, eles não batem. Eles estão apostando muito no fato do voto ser secreto. E ele diz ainda, né, que na lista que o Rodrigo Pacheco está levando em consideração de apoiadores dele, tem pessoas ali que na hora H vão acabar virando a casaca e vão votar no Rogério Marinho. Porque o voto é secreto no Senado, então há um show de traições em cada eleição que a gente vê para o Senado Federal. Tem... Essa arte aqui, ela ajuda a gente a entender um pouco aonde que essa partida vai ser decidida. Principalmente aqui, ó, MDB e União Brasil. São dois partidos, né, o MDB está ali junto com o Rodrigo Pacheco, o Renan Calheiros, né, que é um articulador de muita habilidade, foi presidente do Senado já algumas vezes e ele está junto com o Rodrigo Pacheco, está garantindo os votos para o Rodrigo Pacheco. Mas há um movimento do PL de tentar trazer, sobretudo, gente do MDB, do União Brasil e até, eventualmente, do PSDB para perto do Rogério Marinho. Eles estão apostando, por exemplo, que no União Brasil o perfil de alguns senadores mais à direita vai levar esses políticos a votar no Rogério Marinho. Essa eleição, Muriel, ela é decisiva. A da Câmara, ela não está dando uma grande atenção porque o Arthur Lira, de fato, né, se tornou um político com muita capilaridade, muita força e vai, sem maiores problemas, se eleger presidente da Câmara dos Deputados. Você tem outras candidaturas ali que são só para marcar a posição, como a do Chico Alencar, veteraníssimo. E é curioso, inclusive, como o Arthur Lira é apoiado tanto pelo PL, o partido do presidente Bolsonaro, quanto pelo PT, o partido do presidente Lula. A gente consegue perceber que Arthur Lira consegue agradar gregos e troianos, né? Nunca é demais lembrar que o Lula, durante a campanha, fez vários ataques ao Lira e agora o PT entende que precisa do Lira para conseguir aprovar os projetos que quer para o país. Antes mesmo da posse, já anunciou esse apoio a Arthur Lira também. E a gente tem uma informação que Marcel Van Raten, também deputado federal, está avaliando a possibilidade também de tentar se candidatar para também concorrer à presidência da Câmara. Sabendo, claro, que as chances de Arthur Lira são gigantescas, não é? É isso, né? É uma candidatura muito para marcar a posição, não tem chance de a gente ter uma virada ou um acontecimento emblemático na eleição da Câmara. Do Senado a gente tem, tem disputa, tem jogo. Rodrigo Pacheco muito confiante, Rogério Marinho confiante em chegar como senador e conseguir vencer. Por que essa eleição é tão importante, Muriel? Porque ela vai demarcar qual o lugar do bolsonarismo agora no governo Lula. Porque por mais que você tenha um movimento de isolamento do bolsonarismo histriônico, que apoiou o que aconteceu no dia 8 de janeiro, você tem em torno do Rogério Marinho a vocalização de algumas pautas do bolsonarismo, como a crítica ao Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes, uma demanda para que se paute a responsabilidade do presidente do Senado, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso o Rogério Marinho está colocando de alguma maneira. A ideia do Senado não pode ter interferência do judiciário. Tudo isso está no radar de falas do Rogério Marinho. Tem sido, inclusive, a principal pauta de Rogério Marinho nesse sentido para conseguir se vender, para que as pessoas votem nele, né? Isso. Isso é uma forma de... Não é com os xingamentos que Jair Bolsonaro fazia, mas é uma forma de você repaginar essa cruzada contra o judiciário que o ex-presidente da República vocalizou e performou durante quatro anos. Então, é uma eleição que vai definir o lugar do bolsonarismo nos próximos anos, na institucionalidade. Porque você tem essa lógica de isolar esses representantes histriônicos que, enfim, incentivam ataques contra a democracia, esses representantes do bolsonarismo, ao mesmo tempo que você pode colocar institucionalmente o bolsonarismo num lugar inimaginável, considerando tudo o que aconteceu agora, nesse mês de janeiro, sobretudo no 8 de janeiro. Porque a presidência do Rogério Marinho no Senado significa ele presidir o Congresso Nacional, significa ele chefiar um poder, chefiar o Legislativo. Então, é algo... Por isso que o PT está envolvido na campanha do Rodrigo Pacheco, porque não quer ver uma pessoa que vocaliza tudo isso nesse lugar de destaque logo no primeiro ano do governo Lula. E é interessante como ainda existe um poder muito grande por parte do bolsonarismo, principalmente através do PL, porque Rogério Marinho foi eleito senador pela primeira vez agora, ou seja, ele não tem esse contato todo com outros senadores, mas foi ministro do governo de Jair Bolsonaro. Então, acaba circulando muito entre os políticos e acaba trazendo, então, uma popularidade maior e é muito também herança de Bolsonaro. É, sem dúvida, né? Não tem como... É um legado, digamos assim. É um legado, sem dúvida. Não dá para a gente colocar o Rogério Marinho dentro da mesma caixa de Jair Bolsonaro. O Rogério Marinho é um político experimentado, né? Ele foi ministro agora, senador da República. Tem ali um discurso, esse discurso de condenar o 8 de janeiro, né? Que ele fez na apresentação da sua candidatura. Ele é emblemático, mas não dá para a gente dizer que ele é um bolsonarista raiz, só para quem está nos assistindo ter uma referência. Ele não tem uma cabeça de Daniel Silveira, por exemplo, que tentou chegar no Senado, mas é alguém que tem um respaldo, uma ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é evidente. O PL está super envolvido nessa campanha. Está articulando porque sabe que o partido depende um pouco de como vai sair dessa eleição. E aí, só uma curiosidade. Existe uma tradição no Senado, Muriel, de que a maior bancada da Câmara dos Deputados consiga eleger o presidente do Senado. A maior bancada do Senado elege o presidente do Senado. Isso era até uma espécie de acordo, né? Feito nos últimos anos de maneira até informal. Mas agora a coisa mudou de figura. É uma disputa super reída e é, sem dúvida, um terceiro turno da eleição presidencial também. Não à toa que o PSD tem tentado trazer outros parlamentares para o partido para tentar aumentar essa bancada e competir de frente a frente com o PL, que até então pode vir a ser a maior bancada. Leandro, obrigada. Fica por aí que logo mais a gente volta a conversar. Mas quero seguir falando sobre o assunto com o Murilo de Aragão, cientista político, que volta para discutir esse assunto com a gente. Murilo, quero te ouvir também com relação a essa sua avaliação. Quais são os pontos que mais te chamam a atenção nessa votação, nessa eleição que acontece, tanto do Senado quanto da Câmara? Bom, em primeiro lugar, é importante reconhecer que esta é a eleição mais importante depois da eleição presidencial, porque ela vai definir os rumos da governabilidade, os rumos da institucionalidade do mandato do presidente Lula. Enfim, todos nós sabemos que a soma de poderes que o Congresso Nacional tem é muito grande e que o presidente da Câmara, junto com o presidente do Senado, quase exercem um semiparlamentarismo em termos de agenda e de prioridades para o país. Não há dúvida que Arthur Lira é favoritíssimo para ganhar as eleições no Senado, até por falta de candidato e de articulação que possa derrubá-lo. Ele trabalhou intensamente em todas as frentes nesses últimos meses e foi capaz de construir uma maioria robusta que deve conduzi-lo. É errado dizer reconduzi-lo, porque, na verdade, ele não é reeleito. Ele foi eleito deputado novamente e agora será eleito presidente da Câmara novamente. Não é uma reeleição. E o mesmo vale para Rodrigo Pacheco, que é, sem dúvida, favorito, com uma margem menor de vantagem, mas igualmente favorito por conta também das articulações que ocorreram e o episódio de 8 de janeiro terminou favorecendo também a Rodrigo Pacheco, porque demonstra ou despertou naquele senador independente, aquele que poderia resolver, vamos dizer, vamos balancear o poder aqui votando, elegendo um presidente do Senado que seja de oposição, mas, a partir do que ocorreu em 8 de janeiro, deu força também para o Rodrigo Pacheco. Agora, como os comentaristas disseram muito bem, é uma diferença apertada. Nós, na Arco Advice, fizemos levantamentos. Por isso, o Rogério Marinho pode, potencialmente, sem algum grande acontecimento, ultrapassar a casa dos 34, 35 votos. Agora, se for para o segundo turno, por exemplo, tudo pode acontecer. Como o Alexandre disse, existem traições. A própria eleição de Davi Alcolumbre foi uma eleição muito tumultuada, que foi o segundo turno, com a duplicidade de voto, enfim. Então, é um jogo também que ocorre no tapetão. Mas, sem dúvida, Rodrigo Pacheco é favorito e Arthur Lira, sem dúvida. Muriel? Aproveito para te perguntar se uma possível vitória de Arthur Lira e uma possível vitória de também Rodrigo Pacheco vão servir também como uma vitória para o presidente Lula. Qual é a sua avaliação com relação a isso? Olha, a vitória seria se ele elegesse dois aliados firmes dele. Não é o caso. Nenhum dos dois tem uma tradição petista, nem integram o universo lulista, vamos dizer assim. É uma situação onde o presidente Lula vai ter que aceitar, e é o mal menor para ele ter alguém como Arthur Lira e também como Rodrigo Pacheco que jogam pela institucionalidade. Agora, sem dúvida, o que é importante entender, Muriel, é que o Congresso de hoje é muito diferente do Congresso de 2003, quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez. É um Congresso com muito mais poderes, onde o grande organizador das maiorias são os presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Não há como aprovar nada que seja efetivamente de impacto irrelevante sem a concordância e o consenso com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Então, para o Lula, não é uma derrota, mas tampouco é uma vitória. É um mal menor para ele, porque, enfim, de certa forma, os dois estão comprometidos com a governabilidade, e isso interessa ao presidente Lula. Tem um diálogo que garanta a governabilidade, Muriel. E depois dessas eleições, depois do resultado definitivo das eleições, aí sim se avalia como é que está a relação realmente do presidente Lula com, por exemplo, Arthur Lira, que durante toda a campanha eleitoral apoiou Jair Bolsonaro, não é? Olha, isso não é um problema na política brasileira. Vamos recuperar, por exemplo, que na eleição de Dilma Rousseff, o PP, o partido de Arthur Lira, era presidido pelo Ciro Nogueira, presidido pelo Ciro Nogueira, apoiou Geraldo Alckmin, mas Ciro Nogueira fez campanha para o PT no seu estado, no Piauí. Então, essa questão de ter feito campanha para um presidente que perdeu, não é um problema maior na política brasileira, que é, vamos dizer, onde é tradicional a ocorrência de acordos entre adversários. Basta lembrar, por exemplo, o apoio de Maluf a Lula, de Lula a Maluf, nas eleições municipais em São Paulo. Isso acontece. Então, não é um problema. O que vai ser decisivo, realmente, é o entendimento em torno de agendas. E, até agora, não está claro quais são as agendas que o presidente Lula pretende encaminhar ao Congresso Nacional e qual será a receptividade do Congresso Nacional a essas agendas, Muriel. Obrigada, Murilo. Daqui a pouco eu volto a te chamar para a gente conversar mais um pouquinho.